E agora uma notícia para você que frequenta a Santa Casa de Arasatuba. Além da rede credenciada de médicos que já existe, agora a unidade conta com um ambulatório médico para oferecer aos beneficiários serviço próprio de consultas médicas. Ao todo serão oito consultórios que atenderão diariamente nas especialidades de clínica médica, pediatria, cardiologia, entre outras. A previsão da Santa Casa Saúde de Arasatuba é de realizar aproximadamente 57 mil consultas por ano e 25 médicos estarão disponíveis para a prestação dos serviços. A reforma do prédio durou três meses e cerca de R$ 249 mil foram investidos. O horário de atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde.